Com a palavra, o ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Augusto Heleno. Bom, vale a nominata anterior. Eu tenho horror dessa história de repetir nominata dez vezes na solenidade. Então fica valendo a nominata anterior. Esta é a passagem de função que todo diretor, todo chefe, todo comandante sonha. Uma passagem de comando que foi feita em absoluta harmonia, com corações abertos, mentes abertas, com uma entrega total dos dois participantes, a missão que um e outro, um desempenhou e outro vai desempenhar a partir de agora. Uma missão fundamental na estrutura de poder de qualquer país democrático. Uma estrutura que demanda daqueles que estão incluídos nela uma enorme dose de patriotismo, de conhecimento, de obstinação, de descrição e, sobretudo, de profissionalismo. E os dois, quem está saindo, quem está entrando, têm consciência plena que serão exigidos nessas qualidades. A inteligência, vamos considerar na última década, vem sofrendo uma transformação muito rápida e que é evidente para todos que acompanham o noticiário, que estão vendo os órgãos de imprensa correrem atrás do prejuízo de que uma hora de retardo numa notícia, a notícia perde o seu valor, a notícia caduca e a inteligência está passando pelo mesmo processo. A informação caduca em uma hora, porque existe um trocinho, que eu acabei de desligar o meu ali, que eu tinha esquecido, que é um competidor, é o Usain Bolt da inteligência. Tem que correr atrás do que sai aqui. E qual é a grande diferença? É que o que é produzido numa BIM, por exemplo, que é a cabeça do sistema de inteligência e que tem 90% da sua produção orientada por uma inteligência estratégica, transformar o informe numa informação, perseguir objetivos que às vezes levam anos para serem conseguidos, de repente se vê face a uma correria completamente aleatória, completamente sem rotina, que sai de todos os manuais antigos de inteligência, para fazer face à velocidade da informação e agora uma informação entre aspas, que muitas vezes ela não está confirmada. Mas para o presidente da república, ele quer, mesmo a inteligência, mesmo a informação não confirmada, mas que ele possa fazer uso dela, muitas vezes sendo até aconselhado a não utilizar, porque ela não é ainda processada, só que se deixar passar o tempo, ela perde o senso da oportunidade. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de todos os comandantes, de todos os níveis. Se perder o senso de oportunidade, o ótimo é o inimigo do bom, essa é uma frase célebre. Então, aguardar que aconteça o ótimo, pode não deixar nem que aconteça o bom. Esse é o grande desafio hoje do sistema de inteligência. O nosso sistema de inteligência é extremamente bem preparado. São cabeças coroadas, cabeças que têm perfeita noção da sua importância, da sua relevância, do seu trabalho, da sua participação ativa nesse trabalho, que é também um enorme desafio, que é exercer o poder. Várias vezes eu escutei do presidente, poxa, por que eu vim sentar nessa cadeira? Isso aqui é uma loucura. E é realmente, qualquer um que passe um dia do lado do presidente, no final do dia vai perguntar, como é que ele aguenta? E não é um dia, são todos os dias, não tem sábado, domingo, feriado, dia santo. Não tem dia evangélico, mesmo terrivelmente evangélico. Então, é uma realidade que nós temos que enfrentar. Então, essa corrida em busca da velocidade da inteligência me levou, até aconselhado pelo presidente, a buscar ter na cúpula do nosso órgão de inteligência alguém muito próximo a um outro órgão que não tem a inteligência como atividade fim, como é o caso aqui, mas se vale da inteligência todo o tempo, que é o caso da Polícia Federal. E um dos grandes problemas que a inteligência, desafios que a inteligência enfrenta em todos os países do mundo é que as agências de inteligência realmente trabalham integradas. Eu vivi esse problema depois que, desde o Haiti, com mais intensidade, depois na Amazônia, eu sempre vivi intensamente esse problema da integração da inteligência. Está em todos os livros, está escrito em tudo que é lugar, mas essa integração, ela é extremamente difícil, e ela é muito perturbada por uma coisa que tem um nome muito conhecido, ciúmes. O ciúmes da inteligência é um negócio danado. É como essa mentira que tem de transferência de tecnologia. O negócio de transferência de tecnologia, eu fui chefe do departamento de ciência e tecnologia. Isso é mentira, ninguém transfere tecnologia, transfere o que a gente já sabe. O que ele levou 20 anos pesquisando, ele não transfere. Pode chorar pitanga, não vai transferir. Vai tratar você de descobrir. A inteligência é mais ou menos a mesma coisa. Quem corre atrás de uma informação, tem ciúme daquilo que ele conquistou, com seu trabalho, com dedicação. E isso muitas vezes prejudica esse trabalho de inteligência. E no mundo de hoje esse prejuízo é maior ainda, porque além de não ter velocidade, ela fica compartimentada. Então a nossa ideia é buscar essa integração intensa, diária, e totalmente despida de vaidade dos nossos órgãos de inteligência. Não estou dizendo que não havia nenhuma, mas pode melhorar muito. E eu sei que essa mudança que nós estamos fazendo agora não se deve de maneira nenhuma a qualquer traço de incompetência, de desconhecimento, de fraqueza de quem está saindo, e nenhuma dessas qualidades é extremamente relevante no delegado Ramalho que está entrando. O Jané foi um auxiliar sensacional para mim, me ensinou muita coisa, sai daqui para uma outra missão, e eu tenho certeza que ele sai daqui deixando amigos. Logicamente, não deixa de lamentar, deixar a casa, a cabeça desse sistema de inteligência, mas vai continuar a contribuir para um Brasil novo. O presidente Jair Bolsonaro está disposto a construir um Brasil novo. E para a infelicidade de muita gente, está conseguindo. Podem chorar pelos cantos. Está conseguindo. Então, é isso que nós estamos buscando. Meus agradecimentos sinceros ao Jané, ao Ramagem, porque eles proporcionaram que eu pudesse dizer essas palavras hoje com absoluta tranquilidade. Agradeço a presença de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Não estava previsto eu falar, mas... Depois o general Heleno, e eu como capitão e obediente, ele general, está mantido a nominata anterior. Eu me lembro há poucas semanas, chegou um cara na presidência e falou comigo, lembra quando eu se encontrei contigo lá atrás, durante a campanha, e tu falou para mim que, em janeiro, estaria na praia ou aqui? Eu falei, lembro. Me dei mal. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde, autoridades, amigos, obviamente estou aqui não apenas para prestigiar um amigo que eu conheci há pouco tempo, o Ramagem, é também pelo respeito que eu tenho a essa instituição. Eu me lembro quando, usidos 79 e 80, eu cheguei em Niuaque, Mato Grosso do Sul, transferido por interesse próprio, porque eu queria me casar. Eu fui por interesse próprio para a fronteira. E chegando lá, o subcomandante, lendo minhas alterações, eu tive logo um choque, foram dois. Primeiro, como por falta de inteligência, eu botei nas minhas alterações, que era formado pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência, Instituto Universal Brasileiro por correspondência, em eletricidade, eu fui ser oficial de máquinas na usina, lá do quartel. Eram três motores de desenorme que forneciam por oito horas energia para o quartel e para metade da cidade de Niuaque. E esses motores só quebravam na sexta-feira. Então, eu passava sábado e domingo arrumando ali os geradores. Se tivesse inteligência, eu não tinha botado minhas alterações que tinham o curso. Mas tudo bem. E a outra missão que eu tive também, bastante complexa na fronteira, jovem, e caiu no meu colo, porque era jovem, era o único segundo tenente de academia na região, eu fui ser, então, oficial de informações. Foi um pouco que eu tive sobre o que é isso daí. Naquele tempo, não se falava a palavra inteligência. E ali, os mais antigos, gente do meu lado, alguns mais modernos, eu fazia ali, vez ou outra, meu RPI, Relatório Periódico de Informações. E alguns diziam para eu tratar a informação, não deixá-la da forma bruta como eu recebi, para não chocar o comandante. E outros diziam o contrário. Eu sempre fiz o contrário. o que um presidente precisa, o que nós, chefes de família, precisamos muitas vezes, você tem uma filha de oito anos, eu também tenho uma de oito, a gente tem que saber o que está acontecendo na escola. Porque depois, que acontece alguma coisa, é tarde para a gente tomar uma posição. e a gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas, e mais ainda, a informação bruta, mais precisa, para que a gente possa tomar boas decisões. E quer queiram, quer não, deia azar ou não, eu sou o presidente da República. Jamais esperava estar aqui. Eu acho, com todo respeito a mim, até quatro meses antes das eleições, eu acho que o pessoal não me botou, não havia botado no radar ainda essa possibilidade, que foi uma coisa completamente anormal. O partido quase inexistente, sem fundo partidário, pancada do contra-lado, facada no meio do caminho, e aconteceu. Milagre de Deus, no meu entender. E o que eu tenho de mensagem a dar a vocês? Pelo respeito que eu tenho a essa instituição, pelo nosso prezado diretor que deixa, pelo que assume, nós temos uma responsabilidade enorme para com o futuro do Brasil. Vocês são a alma do governo. E eu sei que melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-la. E nós aqui todos estamos no mesmo barco. Não tenho projeto de poder. Eu tenho uma convicção que devemos preservar pela democracia e pela nossa liberdade tão ameaçada há pouco tempo. Aí sim, os senhores sabem muito bem por quem. Então, esse é o propósito que eu trago a vocês e que eu preciso de vocês. É o que dizia também durante a campanha. Eu preciso de vocês no João 8,32. A verdade, porque somente essa verdade pode nos libertar e colocar o Brasil no destino, no rumo, na direção que ele merece e que nós, como bons brasileiros, também merecemos. Ao que sai, parabéns pelo serviço. Ao que entra, obrigado por aceitar essa difícil missão que você tem que se atualizar diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo, porque, em grande parte, os destinos da nossa nação, as decisões que eu venho a tomar, vai tirar pela mão dele e de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado e para a frase do General Heleno que aprendeu muito rápido. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, pessoal. Senhoras e senhores,